Eu sou a Vivi, moro no orfanato Raio de Luz e tenho um sonho, ser modelo. Meu uniforme tá mais apertado. Ih, tá engordando. Cala a boca, Bia. Essa garota não perde a oportunidade de atormentar nossa vida. Hum, metida. Hum, invejosa. Tati, essa peca da minha irmãzinha. Nossa, quem tem essa mão de bruxa velha? Ana tá sempre arrumando encrenca. Eu juro que não fiz nada. Cris é a romântica da turma. Podia ser uma linda história de amor. Millie foi a primeira a chegar aqui. É como se fosse nossa irmã mais velha. Millie, continua a história da princesa Mirella? Tá bom, tá bom. Juntas nós vamos aprontar todas. Ainda tem muita coisa legal pra acontecer. Vocês vão gostar. Yes! 15 de julho, 8h30 da noite, estreia Chiquititas. Mais um sucesso pra você compartilhar com a sua família. E aí E aí